A Escola do Cristo Rei, no bairro Pinheirinho, em Pato Branco, tem sido alvo de arrombadores que deixam para trás um rastro de destruição e prejuízos para a escola. As câmaras de segurança registraram o momento em que o arrombador já estava no interior da escola. Eram 22 horas e 30 minutos da noite da última sexta-feira. Esta é a quarta vez que a escola é arrombada, com entrada por esta porta de ferro que foi destruída. No interior da sala da secretaria, também mais destruição. Alimentos foram levados do freezer e da cozinha. Na vez anterior em que os arrombadores entraram aqui na escola, foram ainda mais ousados. Eles estiveram aqui na cozinha e, pasmem, fritaram ovos, fizeram lanche, utilizaram a estrutura e deixaram tudo, como sempre, numa verdadeira bagunça. Esta é a quarta vez que a escola é arrombada, no intervalo de poucas semanas. As duas últimas vezes tiveram um intervalo de apenas quatro dias. O professor Ederson Caldato destacou que na escola não tem coisas de grande valor. E os prejuízos deixados pelos arrombadores, como portas, janelas e equipamentos quebrados, sempre são maiores que os materiais levados. É complicado. A escola vem sendo seguidamente arrombada. O pior não é o que é levado da escola, que geralmente não é tanta coisa, mas o dano que é causado para a escola. Parece mais um ato de vandalismo do que com a intenção de furtar realmente coisas aqui da escola. É, na realidade o que foi levado das outras vezes foram poucos equipamentos. Foi mexido bastante na questão dos alimentos. Foram levados muito pouco, mas estragados muito. Porque você veja bem, nós temos freezers que ficam com carne, com polpa de fruta congelada e esses mesmos ficaram abertos, ou seja, estragando tudo. Então, se eles levaram um pacote de carne, dezenas de outras estragaram. Exatamente. Então, o prejuízo maior fica no dano que eles causam do que nos produtos ou equipamentos que realmente sejam subtraídos da escola. Bom, agora a escola está reforçando aqui o esquema de segurança eletrônico, para evitar que entre, então, pela quinta vez aqui na escola. É, exatamente. A gente já tem um sistema de monitoramento, sistema de alerta, a gente está ampliando, modernizando, para que iniba. A gente sabe que não resolve, mas inibe bastante esse tipo de ação. Lamentável, porque arrombar uma escola é uma agressão à comunidade, às nossas crianças, a todos. Exatamente. A escola não é minha, a escola não é sua, não é do diretor. A escola é da comunidade. Quando você faz um ato desse, você está fazendo um ato contra toda a comunidade.